Voltamos então! Estamos aqui de volta pessoal Para as GFs A grande final Do nosso torneio Do Jam Play Teremos o Buu pela Losers E o Amp pela Winners O Amp, a gente já repetiu isso várias, várias vezes Está dominando o torneio Mas o Buu também está fazendo bonito É... A gente está nesse torneio que a gente foi convidado Para a Jam Pro League E essa é a edição que tem Smash 4 E já começou A partida É... O Amp com o seu sidebake Começou bem agressivo dessa vez Já deu 26% Mais um... Não terminou o cross-lash ali Acho que não acreditou que tinha pego É... O Buu está tentando de novo As reads agressivas dele Mas o Amp é um player bem mais cerebral Não está caindo tanto assim Os dois ainda estão se sentindo um pouco Como é que é o jogo do outro É... Me dá uma agonia quando eu passo o balão da fase E ninguém tem que estourar É... Mas a gente está aqui No Grand Final Ninguém tem tempo para estourar balão na final Qual é? Pois é... Ó, o Claudio já está com o limite Fica mais rápido Bate aquele medo no Buu ali De tomar um golpe de limite E não é só medo não Porque dependendo de onde pegar Acerta um cross-lash aí Como diria o nosso amigo Godis Japonês! Pega um cross-lash aí Como o Miguel estava falando Acerta um japonês na cara O público já aplaudindo o cross-lash aí O Amp parece que dessa vez Não foi igual ao torneio anterior Quis começar dando bem Amp Jogando de dock não Essa pra quem não sabe É a segunda vez que Buu e Amp Estão se enfrentando na Grand Final Exatamente No torneio passado Eles também se enfrentaram na Grand Final E vamos ver o que vai dar dessa vez Da outra só deu Amp O Buu não conseguiu nem resetar a bracket Por enquanto está dando refeira Mas o Buu ainda tem que O Buu tem pelo menos 3 jogos Para ver se consegue adaptar Cloudy ao contrário do Mario Que a gente estava falando Que não toma a edguarde Já está subindo de novo Mas vai ter que gastar a meta Olha só Se o Buu tivesse tentado mais um Acho que ele conseguia dar esse game Conseguia cara Ou pelo menos conseguia Algum follow-up ali Mais uma postagem O Cloudy já está com postagem alta Mas mais um pouco não machuca Algum dos smashes do Greninja Um perre dependendo de onde pega É O Buu precisa dar estoque logo Para começar a trabalhar na próxima Uhum O que? Brocha de quem com ferro ali? É Tudo que o Amp está fazendo até agora É só crédito extra Que a gente chama Está só Aumentando e aumentando a porcentagem Para o próximo estoque Ou quem sabe tirar agora já É Porque o Cloudy tem tanta opção safe De matar Mas o Buu ainda está nesse jogo Se ele pegar esse estoque O Cloudy é um dos personagens Mais guimpáveis desse jogo Principalmente porque ele é o primeiro do Greninja Uhum A gente viu o Ah Nossa O Amp leu Ah Nossa Caramba Esse mid Sensacional Sensacional Público ali Aplaudindo Está aqui da outra sala O Buu tentou Ele estava faminto Ele queria a kill Ele deu o down B ali Pensando que ia ser Sneaky Pegar o Impediu aquela sombra Só remada para cima Remada para cima E tirou estoque Agora a gente já está entrando No jogo 3 Para quem não sabe Esse golpe que o Greninja Se teletransporta Se você prestar atenção No chão da stage Dá para ver a sombra dele Se movimentando Que é onde ele vai aparecer Uhum É O Buu deu o counterpick Na Final Destination Que é uma fase Sem Plataforma Então É engraçado isso Porque o Claudio é conhecido Por ter os seus Juggles Com o seu Grande espada Nossa Que que é isso Meu amigo Não consegui o gímico Nossa Não mas Essa partida O Buu já começou Muito melhor que o nosso Já começou bem Mas aquela Uma oportunidade premium Ali para o Vulcan Sim e Stock Uhum Não Ele ainda está Dominando a partida Ainda está Acho que um Upsmash carregado O Buu não está conseguindo Os edguards Com o FB dele Tão bons Quanto ele estava conseguindo Contra os outros players Do torneio É e a movimentação Do Lamp está muito boa Vocês podem perceber Que ele está até fazendo Uns pivôs Aí É O Buu mandou Para essa porcentagem alta E começou A tentar a opção Em safe Ver se ele consegue Garantir aqui Passou um pouco De up tilt Ali Não deu em nada Ah Mas o Lamp soltá Random Fsmash No neutro É E de novo A gente está naquela situação Que a gente estava falando No jogo anterior Exatamente Antes do Stock sair Exatamente Um Claudio com o Limit É um Claudio perigoso Opa Perdeu O Buu não conseguiu punir O Buu não conseguiu punir Dá medo de punir aquele Crosslash E se você pular um pouquinho antes É tomar o último corte do Crosslash Sim, sim Até mesmo na Grand Final Você ainda fica Todos os nervos do dia inteiro Estão ali Isso Mas dá medo de punir Mas se você quiser jogar Optimum contra o Claudio Nossa Deve estar doendo no Buu agora Sim, sim Não, se dói em mim E dói em você Com certeza dói no Buu Se pá dói até no Inter Eu acho que talvez Estivesse na hora do Buu Tentar querer up troc Em uma Stock Na outra partida Não estou entendendo O Buu parece que Desde que ele perdeu o Stock Ele está um pouco Acuado Você pode perceber Ele não está Tentando aquelas bridges Ele estava tentando antes Agora ele tentou Não deu muito certo O Buu parece que saiu Desequilibrou um pouco Depois do SD Porque esse também Ao contrário dos outros jogos de luta Tem como você perder Stock sozinho Tem como você Você pode por um erro seu Perder uma das suas Stocks De bobeiro Suicídio Mas vamos lá Conseguiu um Fer E tirou a Stock DI do Amp Não foi ótimo Ele conseguiria sobreviver Ele não está com tanta De porcentagem Dá para trabalhar Essa Stock Vamos lá A Inf conseguiu um Grab Só aumentando a vantagem Que ele já está Muito bom O Buu ter conseguido Voltar para o chão Sem tomar porcentagem a mais Tentou o Shuriken O Claudio só pulou por cima Opa Que unsafe isso Meu amigo O Buu não conseguiu punir Ele Tomou a subida O Buu ainda está Tentando o Gimp Porque nas palavras De alguns players Não só daqui de Brasília Como do mundo Claudio é só Gimpá Tu joga ele para fora E tira Stock É isso Porque a recovery dele É livre Não sei o que Mas as pessoas esquecem Falando isso Que o Claudio tem O Claudio tem um neutro Tão tão bom E agora Está com o Limit de novo Em que o Percent O que foi isso? O que o Imp está fazendo? Parece que o Imp está Muito Trigger Happy Ele não consegue segurar o Limit Ele está só soltando ali Tudo antes da hora Opa Bom combo do Buu Conseguiu um Up Tilt Algumas oportunidades aí De novo Está com o Raid Os golpes dele estão mais fortes Que o normal Aham Imp terminou de carregar o Limit ali E soltou Carregou o Limit Soltou o Blade Beam E esse projétil do Claudio Com o Limit Tem Kill Power Tem mesmo Tem mesmo É do mesmo jeito Que a Shuriken do Greninja Também é um projétil Que se carregado Bem forte E um Kill Power É Agora eles já Deram Start no jogo 3 E Se o Buu não conseguir Modificar alguma coisa No playstyle dele Parece que vai ser só um Outro 3-0 Não segurou o Shield Naquele Cross Lash Se você Shieldar o Cross Lash Inteiro Ele não é safe Mas o Claudio Tem sempre a opção De parar o Cross Lash No meio Então rola sempre Aquele Mind Game Quando o Claudio Acerta um Cross Lash No seu Shield Pois é O Buu parece que Desde aquele acidente Ele não conseguiu Voltar para o foot Agressivo Que ele estava antes Porque no jogo anterior Ele abriu Muito fenomenalmente Em cima do Amp Igual ele está fazendo agora Eu que falo Caramba O Amp Foi tentar o Gimp Disgusting Cara O Buu tentou aquele Gimp E o Amp Não teve piedade O Amp falou É de guard Meu amigo E agora o Amp Está com uma vantagem Um estoque de vantagem Quase a mesma porcentagem Livre de carregado O Amp está com o jogo Na mão Para o Amp perder isso Ele tem que realmente Querer Está na hora do Buu invocar o herói E se ele quiser Vencer as partidas Para o Buu vencer Ele tem que falar Aparece herói Aparece herói Aparece herói Porque Está complicado E difícil O Emperor Está na porcentagem alta Mas Pelos jogos anteriores O Buu conseguia Levar ele para essa porcentagem Mas não conseguia Nossa Que APB foi esse O Buu está tendo muito problema Com tirar estoque Propriamente dita Ele está até dando Um porcentagem Razorvelmente bem Mas ele não consegue Um golpe De misericórdia Para transformar Essa porcentagem Toda em um estoque E ele está tentando Um golpe unsafe Para tirar esse estoque O Amp não puniu ali Impressionante Podia ter dado um Frost Lash Sim sim E o Frost Lash ali Com certeza Tirava estoque Porque ele tira um estoque Muito mais baixo Que isso Vamos ver O Amp paciente O Amp paciente De novo O Amp queria estilo O Amp queria estilo A gente falou Do Cross Lash Tipo Por que não sai o Frost Lash Por que não sai o Frost Lash Porque o Amp Cross Lash Cross Lash Ele queria terminar O torneio Com o Finishing Touch Não sei se vocês conseguem Ouvir a crowd A galera pirando Aí na outra câmera Dá para ver O pessoal apertando A mão do Buu Ali Abraçando ele Foi Belo torneio Mais um Mais um pro Amp Mais um para a conta Do nosso amigo Kek Amp Smash 5 sai em breve Então não sabemos Quanto mais de Smash 4 Vamos ter Não sabemos se ainda Dá para tirar um torneio Do Smash 4 do Amp Talvez Ou vai que lançando Smash 5 Ele esquece Do Smash 4 E algum dia No futuro Assim distante Alguém ainda volta E joga um torneio Do Smash 4 com ele Pois é Se quiser Se quiser Fazer Se quiser Mas Se quiser Obrigado.